Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje, galera, é o desafio das caixinhas de dinossauro. Dentro de uma dessas caixinhas tem um dinossauro de brinquedo e eu vou ter que encontrar. E antes que eu encontre ele, vocês têm que deixar o like bem rapidão. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Será que é nessa? Não, não é nessa. Será que é nessa aqui? Também não é. Será que é nessa? Também não é. Será que é nessa? Não é? Nossa, cadê? Nessa. Não é. Nessa aqui. Achei! Encontrei o dinossauro. Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontrasse o dinossauro, comenta like do dinossauro. Agora vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com bolas anti-estresse gigante. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote à Graça no YouTube, que é o canal que a gente grava mais. A gente toca uma escolinha de slime bem legal, galera. Minha mãe, meu irmão e eu participamos. Procura lá Velhote à Graça, que é muito legal. E para quem gosta de jogos, tem o meu canal que eu gravo vídeo de Roblox e alguns jogos de celular. É só procurar Joga Velhote no YouTube que você encontra o meu canal de jogos, beleza? E quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube lá. Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família seguir o Velhote e me acompanhar por lá, ok? E hoje, galera, temos três bolas anti-estresse gigante. A gente vai testar essas bolas anti-estresse e depois vamos cortá-las para ser a bola mais satisfatória de todas. Vamos lá, vamos começar. Temos três. Essa daqui, galera, é com bolinhas coloridas. Olha o tamanho dessa bola anti-estresse. Olha isso, galera. É muito satisfatório. Olha. Você pode apertar e ela vai se moldando enquanto você aperta. Olha isso. A gente que fez essa bola anti-estresse e ela vai mudando o formato de acordo com o que você vai apertando. Vai colocando aqui. Então, essa é a de Orbeez, de bolinhas coloridas de gel. Bem legal aqui. Temos essa primeira. A segunda é o quê? É de slime, galera. Um slime bem consistente. Já é. Mas ela é diferente daquela outra. Essa daqui. A gente vai apertando. Ela não é tão mole quanto aquela primeira de Orbeez. Olha aí. Ela já pode ver que tem slime de duas cores aqui. Tem de slime laranja e slime azul. Olha que legal. E a terceira é a bola gigante satisfatória de neve, galera. Transparente. Quase não dá para ver. Mas ela também, de acordo com o que a gente coloca no formato, ela não muda. Você coloca aqui. Ela fica assim. Aí você coloca desse jeito. E ela vai ficando. Olha que legal. Agora, a gente vai cortar essas bolas anti-estresse para a gente ver como que sai de dentro delas. Vamos lá. Então, galera. Vamos começar com a bola gigante de neve. Estamos aqui, galera. Olha aqui. Nossa bola gigante de neve. Vamos cortar e vamos ver como que vai ser daqui de dentro. Será que vai começar a sair neve muita aqui da bola anti-estresse? Ou a gente vai ter que apertar? Vamos lá. Vamos pegar a tesoura aqui. E... Vou cortar aqui, galera. Cortei e... Olha isso. Não aconteceu nada. Aqui, então, a gente vai ter que apertar, galera, para ver a neve saindo. Olha que satisfatório. Olha isso aqui, galera. Está saindo neve. A bola anti-estresse de neve muito satisfatória. Olha isso. A gente vai apertando aqui. E ela vai saindo toda a neve daqui. Aqui parece muito neve, galera. Olha. Aqui está saindo neve de todo lado. Então, vamos apertar mais aqui. E vai saindo muita neve. Olha que satisfatório. Muito satisfatório isso aqui. Saindo neve para todo lado. Vai ter muita neve aqui para vocês virem. Vou apertar aqui. Vou apertar aqui. Será que vai explodir se eu apertar? Acho que não, né? Olha isso. Neve. Neve. Que satisfatório. Toda essa neve saindo da bola anti-estresse gigante. Olha aqui. Tem muita neve aqui dentro. Galera, aqui temos uma avalanche de neve gigante. Olha isso. Mas vamos terminar de apertar toda aqui e tirar toda a neve de dentro dessa bola anti-estresse. Olha aqui que legal. Uou! É muito grande, galera. Nossa, nem parecia que tinha tanta neve dentro dessa bola anti-estresse aqui. Deu muita, muita, muita neve. Olha aqui. Vai secar toda aqui. Vamos tentar secar aqui tudo. Até tirar tudo aqui de dentro. E... Tem um pouco aqui ainda, galera. Nossa, olha o tanto de neve que tinha dentro dessa bola anti-estresse. Isso. É muita neve, galera. Nossa. Olha aqui. Quanta neve que tem aqui dentro. Deu tudo isso que vocês viram. Acho que ainda tem mais um pouquinho aqui. Mas já está bom, né? Já tem muita neve. Agora, iremos para a segunda bola gigante anti-estresse, que é o quê? A de slime. Então, vamos lá. Vamos para a de slime. Agora, galera, temos a segunda bola anti-estresse gigante, que é a de slime. Olha aqui, galera. A de slime como é que é. A gente pode apertar e ela também sempre volta para a forma original. Só que nessa bola anti-estresse, galera, tem duas cores de slime, que é a laranja e a azul. Vamos cortar e ver como que essa bola gigante vai se comportar. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu só puxar aqui. Cortou, galera. E olha como que está aqui. Olha isso. A bola anti-estresse gigante está saindo o slime laranja. Está parecendo um vulcão em erupção. Olha isso. Vamos puxando e vai esticando, galera. Olha o efeito maluco que tem aqui dessa bola gigante. Olha que satisfatório. E agora está aparecendo o azul. Cadê o slime azul? Agora está mudando de cor. Olha isso. Está saindo aqui, galera, o slime azul. Olha que legal. Isso é muito legal. Que satisfatório. O vídeo mais satisfatório de todos. Olha aqui. Está saindo aqui. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos apertar aqui. E tirar agora slime azul. Olha isso. Uou. Que legal isso, galera. Muito bom. Aperta. Força total. Slime. Olha aí. Já dá para ver que tem duas cores. Nem dá para ver de fora da bola anti-estresse gigante. Mas agora a gente consegue ver. Aperta. Vai. 3, 2, 1 e... Uou. Muito bom isso aqui, galera. Olha o tamanho do slime gigante que já saiu de dentro da bola anti-estresse gigante. É tipo a neve, né? Tinha muita neve lá, só que a gente nem percebeu. Vamos lá. Apertando mais aqui. Tirando todo o slime gigante. Deixa eu ver aqui se a gente tira mais oportuno aqui. Será que é mais fácil cortar? Olha aqui. Puxando aqui. Onde que é o final aqui da bola anti-estresse? Olha aqui, galera. O slime gigante azul. Vamos puxando. Olha o tamanho desse slime. Olha o tamanho. Ainda tem muito aqui. Se eu consigo tirar tudo daqui de fora e tirar para cá, né? Olha aí. Como a gente consegue. Nossa, é muito grande. Olha isso. Olha o tamanho do slime que saiu de dentro, galera. Da bola anti-estresse do slime. Ficou isso aqui, ó. Não quero dar uma olhada. Que legal. Que satisfatório. O slime. Metade laranja e metade azul. Muito bom. Depois, no final, eu quero saber qual foi a sua bola anti-estresse preferida. Ok? Certo. Agora vamos para a terceira e última, que é a de bolinha de gelo de Orbeez. E por último, agora, galera, temos aqui a Stress Ball de Orbeez. Olha. Vou apertar aqui, ó. Olha como é que está. Muito satisfatório isso aqui, galera. Vamos cortar e vamos ver todas as bolinhas coloridas saindo dessa bola anti-estresse. Vamos lá. Trataram. Três, dois, um, e... Vou botar aqui um dado e... Põe. Isso aqui agora não aconteceu nada. Vamos lá. Três, dois, um, e... Uou! Olha isso. Que legal, galera. Uhul. Vulcão de bolinha. Vulcão de bolinha, galera. Saindo por tudo. Quanto é lado aqui, ó Tem até água junto, é isso? Olha aí Isso é muito legal Saindo Acho que foi, hein? Será que foi tudo? E aí, vocês acham que foi tudo ou não? Vamos pegar aqui Bola de stress e Olha aí Olha o tanto que tinha, galera, aqui Ainda tinha o que é isso? Um unicórnio Tinha um unicórnio aqui dentro E olha aqui, galera Como que ficou toda essa Bola de stress Dentro dessa bacia gigante Ficou super legal, hein? Vocês gostaram do resultado? Comenta aí qual das três bolas de stress Vocês mais gostaram A de neve, que foi a primeira A de slime, que foi a segunda Ou essa terceira, que foi a de orbs De bolinhas de gênero Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau